Se você pega o seu desinfetante e joga direto na privada, pode parar, tá totalmente errado, você tá desperdiçando. Vou te ensinar um jeito fácil e simples de utilizar o seu desinfetante que vai durar bastante. Ó gente, pra começar vamos precisar de um borrifador. Vou tirar aqui, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um funil e com o nosso desinfetante, se você tiver um desinfetante bem concentrado é melhor. Eu sempre uso esse, vou colocar aqui a metade, certo? Vou colocar esse tanto aqui. E o que a gente vai fazer? Com a tampinha do desinfetante, a gente vai utilizar vinagre de álcool, gente. Vou colocar aqui exatamente duas tampinhas, só isso. Ó, vem aqui, coloca, vou usar o... Vou derramar. Duas tampinhas. E agora a gente vai precisar também de álcool. Aqui eu tô usando álcool 70, tá? Você pode estar utilizando o que você tem na sua casa. Ó, vou colocar aqui duas tampinhas. Uma. Duas. E pra completar, vamos colocar meia xícara de água, temperatura ambiente. Agora é só tirar aqui, vamos tampar o nosso borrifador e vamos misturar aqui dentro mesmo. Ó, e está pronto a nossa dica que você pode estar utilizando. Vai render o seu desinfetante e você pode borrifar na privada da sua casa. Vou mostrar pra vocês como que eu vou utilizar. E agora, gente, como que eu vou utilizar o meu desinfetante? Pra durar bastante, eu venho aqui, eu tô no banheiro do meu filho e venho, ó, espirrando. Certo? Dá várias borrifadas, além de desinfetar por conta do álcool e do vinagre, vai ajudar a clarear a sua privada. Essa dica é maravilhosa e você pode estar borrifando no seu banheiro, na pia do banheiro aqui também. Ó, o do meu filho tá bem sujo. E aí você pode borrifar aqui também. Além de ficar cheiroso, vai desinfetar e vai ficar super limpo. Ah, gente, não se esqueçam de colocar de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E marque todo mundo que gosta de dica boa e gosta de economizar. Tenho certeza que todos vão amar essa dica. E dica boa é dica compartilhada. O que que acontece? Você pode borrifar aqui, ó, e passa a pegar um papel ou paninho que você separe e faz assim, ó. Vou borrifar nessa parte que o meu filho vive mijando aqui. E, ó, venho limpando. Além de ficar bem desinfetado, vai ficar bem cheiroso. E essa é a dica, gente. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.